Música Olá rapaziada, beleza? Wolf aqui, serem vindos a mais um vídeo E vamos pessoal, hoje estamos aqui novamente com a série de... Eu ia falar pixel mão, mas dimensão X E bem galera, o feedback está sendo muito da hora aqui na dimensão X, beleza? Se você curte galera, a série que quer mais todos os dias Já deixa um tapão no gostei e um likezão porque é muito importante mesmo, beleza? Então eu conto com vocês aí embaixo e vamos lá, né? Bom, no último episódio a gente conseguiu pegar esse Pupitar gigantesco Olha isso, Pupitar gigantesco, level 52, né? Oi Starévia, Starévia E também pegamos esse Heracross, né galera? Então o último episódio foi muito... Dá pra voar em cima dele? Ah, não dá, que droga, mas beleza, né? Bom, tem uma casinha aqui, mano, muito louca, velho Parece aqueles templos chineses, sabe? Vamos ver de quem que é aqui Se tem tipo, cores de alguém, nome de alguém aqui dentro Ah, não é uma casa não, é um lugar pra guardar as... Como que é o nome? As Apricornes, que legal, meu Que da hora que ficou Vamos ver de quem que é isso aqui Ih, é nosso! É nosso, rolou! Foi o Luiz que fez, eu acho, né? Não sei, né? Não sei, beleza Vamos realar aqui os nossos Pokémonzinhos Caraca, nem eu sabia disso Ah, beleza, deve ter sido o Luiz que fez isso daí, né? Vamos ver se ele pegou alguma coisa a mais Deixa eu ver se tem a M aqui dentro Deixa eu ver que tem a M que a gente tem aqui A gente tem Acrobrackets Ahn... É, não temos mais nada Vamos ver aqui em cima Tem um... Apricorn... Ah, sei lá como se pronuncia isso Tem bastante Apricornes queimadas já E tem mais um baú aqui que não tem absolutamente nada, né? Aqui tem Apricorn queimando, Apricorn e pedra É, o Luiz que tá fazendo Pokébola, provavelmente, né? Beleza Deixa eu ver se tem algum Pokémon aqui dentro Nossa, tem bastante, né? Vou deixar esse daqui na nossa equipe E só, e só, beleza Vou realar aqui Olha, ele tava realado já Sou muito burro, né, cara? Meu Deus Bom, vocês me falaram, né, galera, nos comentários Que o Riolo, ele evolui com felicidade, né? O que você tá sentindo hoje? Felicidade! Bom, então temos que deixar ele pra fora da Pokébola, certo? Mas eu não vou fazer isso nesse episódio, não Eu ainda vou treinar bastante ele pra ele ganhar vários e vários ataques ainda, entendeu? Então eu vou deixar ele treinando aí, né, e tudo mais Fala nisso, vamos começar a treinar nossos Pokémons Fala nisso, deixa eu jogar aqui esse combustor aí nesse Snorlax Aqui, beleza Aí eu troco por Pulpitar Beleza Aí o Pulpitar rebenta ele, vai Beleza, boa, Pulpitar Boa, Pulpitar Eu fico... Nossa! Eu fico imaginando, mano Como que o Pulpitar, ele ataca, tá ligado? Já que ele é só uma cabeça gigante Ele leva, tipo, umas cabeçadas, tá ligado? Nossa, esse daqui é grande, hein? Esse daqui comeu no Natal, hein? Esse daqui comeu, hein? Deixa eu pôr o Pulpitar Beleza Beleza Bodyslam Beleza Outro Bodyslam Eita Hum, o Bodyslam deixou paralisado Ele colocou por 27 Beleza Se eu não me engano O Combustion, ele evolui no level... 32 Ou 36 Eu acho que é 36 Eu acho que é... Ai, coloquei o Riolo Ele matou o Riolo em um ataque, é É, beleza Deixa eu vir aqui Dá um Bodyslam nele Beleza Ó, esse daqui é mais resistente Esse daqui é ataca também, hein? Seria legal se a gente pegasse Não é não pegar, não O Snorlax é um Pokémon muito bom também, galera Ele tem... Nossa, olha Quase rebentou o Pulpitar, mano 28 Ele aprendeu Buck Up Hum... Eu vou trocar pro Grow, vai Sai com o Busca Vamos ver se ele mata Não, ele não mata Nossa, ele me arrebentou Ele me arrebentou Deixa eu pôr o Pulpitar Vai, Pulpitar Acredita em você Vai, o Pulpitar é forte, hein, velho Esse Pulpitar, ele é forte, hein? Esse Pulpitar é forte, mano Bichinho, demora pra morrer Fala pra você, hein? Ó, morreu, mas beleza Agora eu já goreiro a Cross E dou um Furatac nele Ele rebentou o coi... Olha lá, arrebentou Arrebentou, mano Arrebentou Furatac, beijo Beijo Com o Busca em 29 Beleza Vamos ali realar o nosso Pokémonzinho, né? Que, infelizmente, ele morreu Meu, eu quero pegar um Onix, velho Eu quero pegar um Onix pra... Pra fazer ele virar Stelix agora, né? Porque nessa nova atualização tem o Stelix Stilex Não sei como vocês pronunciam certinho, tá ligado? Mas eu pronunciava Stelix quando eu jogava Pokémon de carta E sim, galera Eu já joguei muito Pokémon de carta no meu colégio, velho A gente ficava, tipo, mano, o dia inteiro jogando Que level que você é, tio? Eu vou batalhar contra você Nossa, level 15, mano Meu Deus Toma um Ember aí, do... Só pra ficar ligeiro Só pra ficar ligeiro, vai Só pra ficar ligeiro Beleza Eu não quero essa pedra Hum... Ok Vamos batalhar contra esses Pupitars Que ele deve ser level muito alto Ó, 39 Eu jogo aqui Aí depois eu jogo o meu Pupitar em cima, né? Aqui Ah, um Bodyslan Nossa, não tirou nada Nossa Vamos lá, vamos ver É, duro que eu não mato tão rápido eles, né? Eu não mato eles tão rápido Demora pra caramba pra me matar um Pupitar também, né? Beleza Boa, Pupitar Boa, Pupitar Beleza 1700 Vamos ver 30 53 Ok Eu também não sei que level que o Pupitar evolui pra Tiranitar, velho Queria saber, mano Queria saber Se alguém souber o level, galera Deixem nos comentários, beleza? Bom Vamos procurar aqui mais Pokémon, velho Vamos pro outro lado da montanha ali Que deve ter alguns Pokémons legais, né? Mano, eu queria pegar um Geodute também, mano Pra transformar ele em... Transformar ele em coisa depois Vamos lá, ele tá level 6, mano Que bonitinho, cara Vamos jogar você aqui Ok Deixa eu ver se o Heracross mata ele mais rápido Deixa eu ver se o Heracross mata ele mais Nossa, ele tirou bastante até Ele tirou bastante até Nossa, o bom desse ataque do coisa aqui Tipo assim Ele pode ter vários ataques seguidos, sabe? Esse ataque de furo do... Olha lá, olha lá, olha lá Reventou 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 Ele deu 5 times Meu Deus do céu Meu Pai Amado Muito forte Muito forte Muito forte Olha, tem uma Pokébolazinha aqui Vamos ver o que tem dentro dela Vamos ver Ice Beam Beleza Ice Beam é um ataque muito bom, velho É muito bom em Pokémon de gelo Mano, eu não quero esses lixos Não, a maçã pode chegar Porque depois eu tenho comida pelo menos, né? Tá Vamos ver se tem alguns Pokémons fortes aqui por aqui Creio que não vai ter, né? Não sei Não sei Eu não sei Eu não sei Eu tenho raiva de quem sabe Olha o meu coisa, mano O meu combustível é level 30 já, velho Caraca, ele tá evoluindo Tá evoluindo, galerinha Mano, eu queria achar um Pokémon um level mais alto, mano Deixa eu pular daqui mesmo, velho Level 7, ô Ué, ótimo Dá pra ver seu level Que level que você é, tio? 32 Ah, mano Olha a barra, cara Deixa eu jogar o Heracross Vai, Heracross Rebenta ele Nada? Ah, mano Vou dar um run aqui, velho Beleza Beleza Caraca, não Rebentou, velho Meu pai amado Então quer dizer que o Heracross Ele não ataca Pokémon de pedra Corpo a corpo, né? Hum, beleza Ou um boss Não, um boss Não Um boss nada Um shine Um shine Um boss nada Um shine Não mata Não mata Beleza Beleza Vai Vai Ai E forte E forte E forte Hum, eu tô com medo de jogar algum Pokémon Bicada Beleza Ótimo 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 Vamos pegar mais um Pokémon shine aqui Vai Vai Forte Ai, meu Deus Achei que ia matar Meu Deus Eu tenho 10 Pokébolas Vamos lá, então, galera Vamos lá, galerinha Deixa o like Pra gente pegar esse Pokémon shine Vai Entra, Graveler Entra, Graveler Entra, Graveler Entra, Graveler Entra, Graveler Boa, galera Boa, galerinha Conseguimos pegar Mais um Pokémon shine, cara Meu Deus Eu achei que era um boss, velho Só que ele é shine, cara Ele é shine Caraca Deixa eu pegar aqui Pra mostrar pra vocês aqui Olha aqui O Graveler, mano Deixa eu curar ele também aqui Tadinho Tadinho Tá com 12 de vidro, né Tadinho Tomou um Ember na cara Que não tá nem ligado, né Meu Deus Deixa eu mostrar aqui pra vocês Graveler Graveler Pra quem não sabe Pra quem não sabe Ele vai virar um golem, galera Sim, ele vai virar um golem Depois, né Eu vou por O lugar do rio Depois eu treino o rio Do mais Ele vai virar um Um golem, velho Um golem shine, mano Meu Deus Meu Deus Muito bom, mano Boa, galera Nossa, mano Vai jogar nessa Clefairy aqui Beleza Vamos testar ele Vamos ver se ele é forte Vamos ver Vamos ver O que ele tá Que ele tem Rock Blast Vamos ver Nossa Nossa Já me rebentou Já foi Magnitude Magnitude Meu Deus Rebentou meu negócio Rebentou meu negócio Pode ir lá Vai Toma Toma também Toma também Vai, vai, vai Chora Chora Pra mesma coisa 31 Beleza Tamo quase conseguindo, galera Tamo quase conseguindo Level 33 Beleza Vai Joga o Combustion Joga o Puppetard Beleza Além Ai, o programa tá ruim Além de tá treinando o Puppetard Tô treinando o meu Nossa Tô treinando também o meu Combustion, né, velho Então, já, já Ele evolui pra o nosso Tão querido e sonhado Blaziken, né, velho Que, mano Pra mim É um dos pokémons Mais daoras Que existe O Blaziken, velho Juro Eu amo o Blaziken Lá, com esse Scamera 40, beleza 40 40 Joga o Puppetard Beleza Bodeslam Não tirou quase nada Capoei Nossa Ele é forte É forte É forte Ele é forte Esse daqui é forte Ele é bem mais forte Que o meu, velho Vai Vai, tira a vida Ai Ai Ai, me Ai, me arrebentou Vai, Super Vai, vai, vai Lift Tornado Vai Toma Toma Beleza Lift Tornado de novo Ai Lift Blade Vamos ver Caraca, mano Que pokémon Forte Slime Acabou de bater a porta Beleza, mãe Beleza, moleque Beleza Vamos lá Vai Vai Arrebenta Arrebenta Vai Nossa Que pokémon Meu Deus Ele matou Vai, Heracross É você, velho Fur Attack Vai Beleza Boa 1900 Como você ganhou Vamos ver Nossa, ele não ganhou nenhum level Com 1900 De coisa De XP, velho Meu Deus do céu Deixa eu coisar aqui Relar de novo, né É complicado, galera É complicado Você ficar Tipo coisando os pokémons Tá ligado? Mas beleza Beleza, beleza Beleza, beleza Deixa eu vir aqui Vamos ver Meu Deus Meu Deus Meu Deus Beleza Agora eu vou popitar Vamos popitar Agora vai Bodslam Vamos ver Vai Meu Deus Tá Beleza Consegui Beleza Vai Rebenta Vai Beleza Boa 32 Ele aprendeu ataque rápido Eu vou trocar isso daqui Aí é 36 mesmo Que ele evolui, né Beleza, então Galerinha Eu vou fazer o seguinte Nossa Ele levou 50, velho Vamos jogar aqui O poptar E dar um Bodslam Nela aqui Nossa Não tirou nada Ah não Tira Nossa Por que ela me arrebentou tanto Beleza Outro Vai Vai popitar Vai popitar Ah, mano A barra Popitar A barra A barra Freitar Beleza 2000 XP Level 33 Ok Bom, galerinha Eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar Para evoluir Esse nosso Combusking Combusking Nosso Combusking No próximo episódio Para Blaziken Beleza Mas Ainda bem Que nós pegamos Um 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 Pokémon Shine Né, velho Conseguimos Pegar um Pokémon Shine Então, velho O episódio Foi muito Bom E ele vai Virar um Golem Shine Né, velho Então Vamos aguardar Como que ele vai Ficar aí, mano Eu acho que ele vai Ficar muito Fera Eu não sei Que cor que ele vai Ficar, mano Eu chuto Meio tipo Cinzento Não sei Não sei O que você acha que ele vai Ficar, galera Comentem aí Embaixo Beleza Bom, galerinha Eu vou ficando com esse episódio Por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Você já sabe Você deixa aquele like Por favor Aqui embaixo Que é muito importante Para o vídeo E para o canal Beleza Hoje vamos ter mais alguns Vídeos no canal Então não esqueçam De conferir Beleza Vídeos Às três e meia Às quatro Às quatro também Às seis e meia E também Às nove da noite Então Fiquem ligados Aqui no canal Beleza E é isso aí Galerinha Então Vamos matar esse hitmão Ali aqui Já foi Beleza Então é isso aí Galerinha Bom Vou ficando com o vídeo Por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Já sabem Like Favorito Como é que vocês tenham achado E é nóis Galerinha Um beijo para vocês Um abraço Tem um negocinho aqui Um sunny day Eu não sei O que isso daqui faz Mas eu estou guardando Porque Todo Todo TM é bom Todo TM é bom Tá ligado Todo TM tem sua utilidade Então é isso aí Galerinha Bom Aqui embaixo tem o meu Twitter O meu Instagram E meu Snapchat Então me sigam lá Que é muito importante também Beleza É um roughly Um level alto Então é isso aí galerinha Um beijo para vocês Um abraço E tchau 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 Tchau